Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Sequência de toma, 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 toma Sequência de love, love, sequência de toma, toma, sequência de love, love Vou catucar bem forte, vou catucar bem forte Quando eu mandar você desce 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 Quando eu mandar você Tod 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 Tudo que eu faço me lembra você Jogo ouro na sua lupa, porta-cartier Lá dois juntos, fumando um lá na CDD Passei na 13, no 15 e no Karate Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Várias ligação sua pra atender Tava no plantão, noite sem dormir Dia de operação e se a bala comer Vou pedir pra Deus, pra olhar por mim Ou tu fala a mão, ou tu paga pau né mano TR! 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 TR!